Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Renata Galvão The Up. É um prazer ter você por aqui. Primeira vez que você está passando pelo The Up Renata Galvão, seja bem-vindo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, acione o sininho. E se você já é veterano aqui no canal, seja bem-vindo também. Bem, hoje nós vamos falar sobre mais um assunto bacana que vai edificar a sua vida, que vai deixar você pra cima. Vamos lá? Gente, que prazer ter você aqui mais uma vez. Nada pode parar o que a gente começou a realizar aqui nesse canal. Eu quero sempre trazer uma mensagem que edifique a sua vida. E hoje eu quero falar sobre os cães pastores de Deus. Como assim, Renata? Quem aqui gosta de ter um cãozinho, né? Todo mundo. Eu não tenho, mas eu já tive vários. Nesse momento a gente não está com um cachorro, nenhum pet aqui na minha casa, mas eu amo cachorro. E acredito que se você tem como cuidar de um cachorro, tenha um cachorro. Cuidar que eu digo, não só tê-lo na sua casa, mas da amor, da carinho, da atenção, da comida, higiene, porque os bichinhos precisam de todas essas coisas, não é verdade? Aquele que está todos os dias junto, e cuidando, sempre orientando, sempre caminhando junto, sempre livrando, porque os cachorros, eles livram muitas vezes, eles latem, eles livram de pessoas entrando na sua casa, de pessoas chegarem próximas de você, de pessoas roubarem alguma coisa sua, enquanto você, vamos supor que você está com uma bicicleta, e você chegou num local que você teve que deixar a bicicleta do lado de fora, para você poder entrar e o cachorro estava junto. O cachorro ainda fica ali vigiando. Se não for o dono que vai pegar aquela bicicleta, ele late e ele protege. É não é à toa que as pessoas falam que o cachorro é o melhor amigo do homem, porque ele é realmente aquele que guarda, aquele que está ali junto com o seu dono todos os dias. E a mensagem que eu vou trazer hoje para você é uma mensagem para edificar a sua vida e a sua alma. Nós sabemos que lá no Salmo 23, no final do Salmo 23, a gente lê um versículo que fala assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pensa na bondade e na misericórdia do Senhor te acompanhando todos os dias. O que eu falei aqui sobre o cão pastor de Deus, os cães pastores de Deus? Porque eles são aqueles que estão todos os dias conosco, nos guardando, nos guiando, nos protegendo, sendo a nossa companhia. E no final do Salmo 23, fala que a bondade e a misericórdia do Senhor nos guiará todos os dias da nossa vida, como um cão pastor. Se existem duas coisas que vão estar conosco todos os dias e está dizendo a palavra de Deus, é a bondade e a misericórdia. Olha que maravilha! Nós temos dois cães pastores que nos guiam, que estão conosco todos os dias, que nós temos que entender que é preciosa aquela companhia, a bondade e a misericórdia. É o que a palavra diz que nos acompanha todos os dias. Mas eu sei que existem dias que parece que você não tem a bondade e misericórdia do Senhor sobre você. São muitas as acusações, são muitas as tragédias, os problemas, as dificuldades. Talvez você exatamente está assistindo um vídeo agora porque você está chorando, porque o seu coração lamenta alguma perda, alguma dor, alguma saudade, ou até mesmo lamenta o dia de amanhã, o que está para acontecer, as coisas ruins, as coisas difíceis. Mas estou aqui para dizer para você que esses dois cães pastores te acompanham, a bondade e a misericórdia do Senhor. No Velho Testamento, os hebreus, eles tinham uma palavra muito usada como misericórdia que se pronuncia Qezed. Qezed, eu vou deixar aqui para você ver como que se escreve e como se pronuncia Qezed. Essa palavra, ela era frequentemente traduzida como benevolência e bondade. Quando nós olhamos no Velho Testamento, a gente viu pelo menos cinco vezes que esse sentido da palavra bondade e benevolência aparecem na Bíblia. E eu quero compartilhar com você. Porque a palavra de Deus, ela é o livro que traz os princípios e os valores que todos os seres humanos precisam viver. Independente da religião que você segue, Na palavra de Deus, você encontra princípios e valores eternos. E aqui nós vamos falar sobre cinco. Cinco espécies de bondade e benevolência que vêm da parte de Deus para a sua vida. Anota aí, eu quero falar com você. Você já sofreu alguma consequência de alguma injustiça? Todos nós, né? Quantas vezes eu já recebi fama de coisas que não eram, que não foram feitas por mim, que não foram realizadas por mim? Quantas vezes eu já fui injustiçada por olhares, por julgamentos, por pré-julgamentos, por pré-conceitos? Você também, de alguma forma, já deve ter sido julgado, já deve ter passado por isso. Quantas vezes nós ouvimos nos noticiários pessoas que foram presas, que foram para a cadeia injustamente, que sofreram anos de pena por terem sido confundidas com um bandido, com um criminoso? Quantas vezes nós vimos pessoas boas que talvez tenham até cometido um deleite, um tropeço, perto do que outras coisas maiores tenham sido feitas por outras pessoas, mas eles pagaram por um preço que o outro não pagou. Isso é um sofrer injustamente. A palavra de Deus conta a história de José. Quando José, ele sofreu uma acusação. José foi trabalhar numa casa, como se fosse um governante daquela casa. E ali, ele foi atacado pela esposa do seu patrão e ele fugiu. Ele não quis se deitar com ela, ter nenhum relacionamento sexual com ela, mas ao chegarem ali, o que aconteceu? Todos acusaram José, dizendo que José tinha agarrado. Ela se fez de doida, de boba e disse que José tinha agarrado ela, mas não foi isso. Ela tentou se deitar com José. Ele sofreu o que? Injustamente. Por quê? Porque ele foi preso, ele foi para a cadeia. Ele sofreu uma consequência injusta. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele é benevolente. O Senhor, ele é bondoso para as pessoas que sofrem uma dor de consequência injusta. Outro ponto aqui é quando nós sofremos uma tristeza por causa da morte. No começo desse ano, de 2021, no dia 3 de janeiro, o Senhor levou para si o meu vô, o vovô Galvão. O vovô é o de Galvão. Anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, também perdemos o vovô Antônio. E foi uma tristeza muito grande, porque eram pessoas queridas, pessoas que fizeram parte da nossa família, os patriarcas, tanto da família do pai quanto da família da minha mãe. Foi muito triste, foi uma dor muito intensa, porque justamente do meu vô, que foi nesse ano de 2021, foi no meio da pandemia. Nós não podíamos avisar para ninguém, não podíamos fazer aquele culto fúnebre, bonito, cantando hinos, louvando ao Senhor pela vida do meu vô. Foi um tempo muito difícil. E essa dor, o Senhor, ele vem com a sua benevolência e com a sua bondade. Para sanar essa dor, para acabar com aquele momento difícil que nós estamos passando, que nós estamos sentindo. Outro momento no Velho Testamento que fala sobre a benevolência do Senhor, sobre a bondade do Senhor, é quando nós lutamos com as limitações da nossa deficiência. Tem um versículo aqui na Bíblia, uma história, que fala sobre o filho aleijado de Jônatas, que se chamava Mephibosete. Davi ofereceu bondade para Mephibosete, Davi ofereceu para ele uma benevolência, por ele ser filho de Jônatas, o melhor amigo de Davi. Ele concedeu um lugar na mesa do rei, porque ele era uma pessoa com deficiência, com uma deficiência física. Talvez você também passe por isso, talvez você conheça alguma pessoa que tem uma deficiência física, tem uma doença. Algo que realmente o leva a depender de pessoas, depender do governo. O Senhor também traz essa benevolência, essa bondade sobre nós, quando você é uma pessoa que precisa da bondade do Senhor por causa de alguma deficiência. Uma outra benevolência que o Senhor nos concede, e última que eu vou citar aqui neste vídeo, é quando uma nuvem de culpa vem sobre nós, depois de uma transgressão. Eu acho que nem todas as pessoas passam por todos esses itens, mas esse último todos nós passamos. Porque todos nós pecamos, a palavra de Deus diz que nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Só que a Bíblia também fala que essa palavra que eu citei aqui no começo do vídeo, chamada Qesed, que é a bondade e a benevolência do Senhor, ela também serve para as pessoas que estão cheias de culpa por ter cometido uma grande transgressão. No Salmo 32, no Salmo 51, falam da gratidão de Davi por ter recebido essa bondade, essa benevolência, depois que ele pecou, depois que ele se deitou com Batseba, e todos viram o pecado de Davi, e ele reconheceu os seus erros, ele fala no Salmo 32 e no Salmo 51, sobre a benevolência e a bondade do Senhor depois do seu pecado. E não só o seu pecado, não só a sua culpa foi removida, mas a misericórdia e a bondade do Senhor alcançou ele, e o aliviou daquela miséria da culpa, da dor prolongada que o pecado causa na vida das pessoas. Eu quero dizer para você que o Senhor, ele derrama sobre a sua vida, você que está assistindo esse vídeo agora, a benevolência e a bondade dele, sofre perseguições injustas, você que sofre porque você tem alguma deficiência, você que sofre fisicamente porque você sente dores, você que sofre por causa da culpa do pecado. O Senhor, ele derrama sobre você essa benevolência, o Senhor, ele derrama sobre você a bondade suprema do Pai. A paz que excede todo entendimento, a alegria, o renovo, a transformação e a mudança da sorte que nenhuma pessoa, que nenhum líder, que nenhum governante, que nenhum dinheiro pode fazer por você, mas somente a presença do Senhor. Eu tenho recebido da benevolência do Senhor e da bondade do Senhor. Eu tenho recebido o que excede do Senhor e eu quero declarar sobre a sua vida também, você que está assistindo esse vídeo, que você receba da benevolência e da bondade do Senhor. Nenhuma consequência é injusta e é extrema demais para não ser alcançada pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor. O sangue de Jesus derramado na cruz, ele define essa benevolência, essa bondade e ele restitui, ele restitui numa nova vida, num novo tempo, num novo momento, em novas forças, tudo aquilo que parece um pesar sobre nós. Que você receba do Senhor essa misericórdia, que você entenda que os braços do Senhor não estão encolhidos, que os ouvidos do Senhor não estão tampados e os olhos do Senhor não estão tampados. Ele te ouve, ele te vê, ele abraça a sua causa, ele abraça você, mesmo leproso, mesmo perdido, mesmo sentindo muita dor. O Senhor, ele se compadece do que está acontecendo com você e ele derrama a quesete sobre você, ele derrama a bondade, ele derrama a benevolência e ele muda a sua sorte, assim como ele tem mudado a minha, como ele mudou a minha muitas vezes. Ele me traz hoje aqui, você encontra esse vídeo para entender que o Senhor, ele faz a mesma coisa com você. Ah, Renata, mas e as consequências? Diz aqui no Salmo 32, que o Senhor, ele muda a nossa sorte. E eu quero ler para você. Quando Davi, ele disse esse Salmo, ele falou, Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Confessarei o Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. Ensiná-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento cuja boca precisa de cabeça e freio para que não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Nesse salmo, Davi cantava e se alegrava a misericórdia, da bondade, da benevolência do Senhor. Que você compreenda que o Senhor, Ele quer salvar você. Que você compreenda que o Senhor, Ele muda a sua sorte. Que você compreenda que a sorte, ela é algo que não é preparado, que não tem um tempo determinado, mas é a hora que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, decide, vai lá, acontece e faz. Que Deus abençoe você, que você possa mais vezes estar aqui comigo no canal Renata Galvão Deu Up e compartilhar essa mensagem que traz refrigério, alegria, que te leva para cima, que te faz olhar para o alto, para Deus, para o Senhor, que te faz andar em lugares altos, porque o Senhor nos pega pela mão, nos pega pelo colo, nos ergue e faz nova todas as coisas nas nossas vidas. Deus abençoe você. Até mais.